Acabei de entrar aqui no CSGO e as cápsulas de autógrafo dos players acabaram de ser lançadas. São duas cápsulas diferentes desse Major aqui. A primeira é com os autógrafos aí dos campeões, as versões Paper, Olo e Gold. E o segundo é de todos os outros players finalistas. Então essa cápsula aqui tem uma quantidade imensa de stickers. Com certeza a chance de pegar dourado é a mesma nas duas cápsulas. A cápsula saiu por R$ 5,29, o mesmo preço aqui das outras cápsulas dos adesivos dos times. E a gente já tinha conversado aí num vídeo bem recente a respeito do possível desconto 75%, que iria abaixar essa cápsula para R$ 1,30. Então agora, na minha opinião, talvez não seja uma hora muito boa para abrir essas cápsulas. Talvez esperar um pouquinho aí para ver se vai mesmo rolar esse desconto ou não. Eu vou abrir aqui duas caixas de cada, só porque eu estou afim realmente de ver aí. Mas assim, não esperem que eu vou fazer um vídeo abrindo 100 cápsulas. Antes de descobrir se vai ou não vai ter esse desconto 75%. Os investimentos que eu gosto de fazer no CS são skins mais raras, mais caras. Eu não gosto de ficar testando a sorte com cápsulas e itens mais baratos. Vou abrir aqui essas cápsulas e dar uma olhada nos preços. Seria legal já pegar um Simple Gold aqui logo de cara, só que não é tão fácil, né? Obviamente a chance de cair Gold é baixa. E está aqui o adesivo do Bit, mano. Inclusive o último vídeo que eu fiz aí mostrando como seria o adesivo dele. E ele teve que mudar totalmente a assinatura. Eu achei que só ia mudar aqui o B, mas mudou tudo. A Valve realmente não deixou lá ser o Bzinho do Bitcoin, ele teve que trocar a assinatura dele. Agora essa cápsula aqui com todos os times, ela já é bem mais interessante. Tem os adesivos aí dos brasileiros, né? Tem o adesivo do Arte aqui com o chapeuzinho do Gaules. O Yuri da Fúria fez essa aqui que eu não entendi nada, mano. O que é isso aqui, velho? 6, 6, 6, 9, 6. Quem souber aí o que significa 9, 6, comenta aí. Eu estou meio por fora. Vamos lá, mano. Vamos torcer para que caia ou o Gold dos brasileiros ou talvez o Gold do Nico. Porque eu vi que o Gold do Nico está valendo bastante. Vou mostrar para vocês. Mas é óbvio, né, mano? É óbvio que vai cair os adesivos de 10 centavos, mano. Minha sorte para essas coisas é uma porcaria, velho. Bom, gastei 20 reais e o retorno final aí foi 3 reais, mano. Um hip total. Só esse adesivo aqui que valeu um pouquinho a pena porque está 2 reais, que é do Simple. Mas assim, galera, sendo bem sincero, meio que decepcionou um pouco esses adesivos aí. O Nico Gold está 950 reais. O Simple Gold está 400 reais. O Zayu também está bem caro, 360. E o Device 330. O adesivo do Arte está 287 reais, mano. Algumas vendas aqui, ó. Bacana. É interessante porque uma galera vai estar aí comprando, pensando na valorização e a logo da FURA. Ele também ficou bem bacana. O que vocês acharam desses adesivos? Deixem nos comentários para mim. Eu vou ficar aguardando aí um desconto 75% enquanto eu vou completando aqui as missões dessa Operação Reptide aqui. Que eu também quero colocar esse de diamante para combinar com a minha Diamond Coin. Deixa um likezão no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço. Falou!